Nenhum amigo é igual a Cristo Não nenhum, não nenhum Outro não há que minha alma salve Não nenhum, não nenhum Cristo sabe das nossas lutas Guiará até o fim chegar Nenhum amigo é igual a Cristo Não nenhum, não nenhum Nenhum amigo há tão nobre e santo Não nenhum, não nenhum Também não há tão humilde e manso Não nenhum, não nenhum Cristo sabe das nossas lutas Guiará até o fim chegar Nenhum amigo é igual a Cristo Não nenhum, não nenhum Oh 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 oh